Televisa apresenta Eu amo você Nos vemos, amiga Cuide-se Peço que cuide bem dela, Leonor Que siga as orientações do Bernardo ao pé da letra, sim? Pode ir sem preocupação, senhora Eu cuido dela até logo Com licença Amiga, cuide-se Amo você Você está linda Obrigada E nunca mais me dê esses sustos, Ernestina Eu não quero perder você Leonor, está me tratando de você Ah, não sabe como eu agradeço De hoje em diante, não deixe de fazer isso Bom, não, pelo menos, quando estivermos só nós duas Está bem, eu vou tentar Somos irmãs, Leonor Sim, somos irmãs E amo você mais do que qualquer um A Ana Lucia logo vai voltar para essa casa E tudo vai ficar bem, Ernestina Vai juntar suas netas de novo As três voltarão a ficar juntas São suas sobrinhas, Leonor Sim Minhas sobrinhas Você nos dedicou a sua vida inteira E não é justo Não é justo que elas ignorem Os verdadeiros laços que nos unem Você pertence a essa família E agora que a Ana Lucia vai voltar É o melhor momento para contarmos a todos Que você e eu somos irmãs Mas não tem por que fazer revelações agora Se guardamos segredo por tantos anos Além disso, olha, o meu carinho por você E pelas minhas sobrinhas Sempre vai ser o mesmo Como você é teimosa Igual a mim Enfim As coisas vão ser como você quiser No fim todos vão saber quando eu morrer Porque você está no meu testamento, Leonor Ignora o ruido Ignora o ruido Recuerda só todo o vivido comigo Hay um futuro Se nos quedamos unidos Tendermos nunca foi uma opção Assim que bésame Oh, mátame Não vai ser que me enamore E me pidas que abandone Outra vez Não há quem se atreva a mudar de ti e de mim E quem controla este amor e este sufrir Não há quem nos diga o que não há que dizer E se me gritan que hoje me devo ir Não há quem me pare Eu sei que é de verdade Sei que te asustam minhas ganas de luchar Não deixaré que isto se acabe sem mais Sei que se pode Se pode Amar Adriana Poderia entregar estes documentos ao Sr. Mariano para ele assinar? Claro que sim Muito obrigado Olhem aqui Já tenho o dinheiro que te emprestei do caixa de reserva? Adriana, estou para cobrar algumas comissões Me dá alguns dias e sim, tenho vários a receber Não sabe se a Ana Letícia vai voltar para a empresa? Não, não vai vir Como a avó acabou de sair do hospital Ela avisou que vai passar o dia em casa, com a família Entregou para ela a chave da gaveta do escritório? Ainda não a vi Mas não se preocupe, está guardada aqui Tá bom Leve os papéis para o chefe, por favor Para ele assinar antes do almoço Vou pedir agora mesmo Para que ele assine Daqui a pouco eu passo para pegar Tá bom Despertinho Daqui Despertinho Tchau, tchau. Tchau. O que será que você esconde aqui, hein, Ana Letícia? Tchau. Mariano, faz muito tempo que eu queria contar isso a todos. E por que nunca me contou? Ah, bom, a Leonor é muito teimosa, não quer. Lamento muito que a Ana Letícia tenha sabido dessa forma, mas... Não tem jeito. Você tem que me ajudar, por favor, para que minhas netas entendam isso. Claro que eu vou ajudar. Conte comigo. Bom, primeiro, a Leonor tem que estar de acordo. É, eu entendo. Mariano, você prometeu que hoje iria trazer a Ana Lúcia. Onde está minha neta? Entra, por favor. Ana Lúcia. Posso abraçar você? Minha Ana Lúcia. Minha neta adorada. Desde que você se perdeu, tenho rezado por você todas as noites. Eu implorava a Deus que me permitisse voltar a ver você. Porque tenho que lhe dar todo este amor que guardei todos esses anos para você. Sabe, eu nunca deixei de procurar meu bebê. Nunca me dei por vencida. Nunca. Nunca me deixei de procurar meu bebê. De verdade, sei que te assustan minhas ganas de luchar. Não deixarei que isto se acabe sem mais. Sei que se pode, se pode amar.